Aqui em São Bernardo, olha a festa que tá fazendo com o Lúcio, olha só, olha só, olha só gente, impressionante, muita gente, muita gente. Lula Inocente, que livre já está. Lula Inocente, que livre já está. Seus olhos azuis vão matar, batido no Iguaçu. Lula Inocente, que livre já está. 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 Estou aqui de dentro do Sindicato Germanista, do Sindicato dos Metalúrgicos, aqui no quarto andar. O Sindicato Metalúrgico pode ser a casa do mundo, é isso. Voltando para a capa.